Quase deu esse ano, hein? Terceira vez. Quase deu esse ano. A escola veio muito bem preparada. O desfile maravilhoso falando sobre Nossa Senhora Aparecida. A ilha, a União da Ilha, os seus componentes, toda a Marguerite Sapocaí foi realmente coberta pelo seu manto sagrado. Quase chegamos no título, faltou pouco, mas a gente está muito feliz com o trabalho que foi realizado. Não só eu, como todos os componentes da União da Ilha, nosso presidente Ney Filardi, mas toda a comunidade da Ilha é governadora. Não tem um minuto que eu saia na rua, na esquina, ou para dar uma caminhada, que eu ouço as pessoas com sorriso no rosto, de satisfação, ao mesmo tempo, um pouquinho triste por não ter ganho o carnaval. Mas por elogiar pelo excelente desfile que a ilha fez, o mérito, o orgulho no rosto dos insolanos, e do carioca também. Sim, você gosta da União da Ilha. É muita ligação, pessoal. Todos os meus seguidores, as pessoas ligando, dando parabéns, desfilaço, pelos prêmios que estão chegando aí. Então, assim, eu sou um cara realizado, não. Eu sou o que eu estou da União da Ilha e do Governador. Eu sou filho de Haroldo Melodia. Eu sou um apaixonado por cantar no maior carnaval do Brasil e do mundo. Levo minha vida, minha história ao carnaval. Então, o carnaval faz parte do Ito Melodito. Melodia faz parte do carnaval. Melodia faz parte do carnaval. Isso aí não dá para discutir, não. eu sou o Dio Melodia. Eu sou o Dio Meldeu. Eu sou o Dio Mel shear. Eu sou o Dio Mel continue esse trabalho. Eu sou. Eu sou o Dio Melodia. Eu sou o Dio Melauthor. Eu sou oạval. Eu sou o Dio Melorient. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma